Eu sei, mas... Se eu puder virar, se eu puder... Eu não sei, eu não sei, estou atendendo isso. Mas se você puder virar... É virar. É virar. É virar, não? É certo. Eu não acende. Porque é ferro. Não, é a cara que está a sair. Ahhhhhhhhhhh. Vai lá. Melhor. Bruno! Bruno! Ai, que lindo! Olhe! 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 De novo, Bruno! Bruno! Olhe! 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 Que lindo! Dá uma de umas fotos. Então... Quem tem umas fotos? Um adversariante. Olá, fobó! Ah, obrigado! As... Os bobozão! Os bobozão! Olha! Ah, assim é! Então... E brinca! É o parque mesmo! Eeeee... Olhe! Olhe rápido! Olhe! Bruno com os dedos na boca 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 Bruno com os dedos na boca